Estamos no Maio Amarelo, o Maio Amarelo, você sabe né, Maio Amarelo simboliza o que? Segurança no trânsito, e você está atento a isso? E hoje nós trouxemos aqui ao vivo em nossos estúdios, Salete Silva Romero para falar sobre isso. Ela fala todas as semanas conosco sobre segurança no trânsito, para você, você que está no trânsito, você é motorista, ficar atento. E hoje a Salete veio ao vivo falar conosco justamente no mês do Maio Amarelo. Salete, obrigado por estar conosco, boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite a todos os nossos ouvintes. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Paulo, boa noite a todos os nossos ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês para falar mais uma vez sobre segurança no trânsito, que faz parte aí do nosso dia a dia, né? Faz parte do nosso dia a dia. E a nossa consciência, Salete? Você que é uma especialista, você que também é uma motorista, né, você trafega pelas ruas, avenidas, estradas, enfim. Você tem percebido um aumento da consciência sobre as infrações que são cometidas no trânsito? A gente vem percebendo, assim, um número muito grande de ocorrências, né, de pessoas ainda que se deixam levar porque todos conhecem as regras de trânsito. Isso é uma coisa que a gente não precisa discutir. Aliás, é uma coisa que a gente não comenta aqui, né? Porque as regras até as crianças conhecem. A questão que eu venho percebendo é que continua assim. As pessoas conhecem as regras, mas só cumprem se estiver sendo vigiado. Sendo que isso vai contra totalmente o objetivo de todos que estão no trânsito. É sair do ponto A, seja ele qual for, e chegar no ponto B. Agora, se eu cumpro a regra somente quando eu estou sendo vigiado, é essa a nossa preocupação com o ouvinte, né? Quem é você quando tem ninguém de vigiando? Porque se você precisa frear quando vê um radar, por exemplo, a nossa parte, né, a gente já está fazendo para um acidente. Basta encontrar com alguém que faz a mesma coisa que nós, e que não é difícil, né, amigos? Então, é isso que vem acontecendo. Por exemplo, a fiscalização, a gente tem muito relacionada à velocidade. Mas pagada obrigatória? Difícil a gente ver. Alguém que deixa de sinalizar com seta. São muitos comportamentos que a gente vem observando, justamente já nessa conotação. De que se eu não estou sendo vigiado, então eu posso fazer o que eu quero. Mas não é pela multa. É pela vida. Uso do celular? Nossa, uso do celular. Ainda mais agora com o Bluetooth, né, com o Viva Voz. É um dispositivo que já vem ali no carro. Me dá uma falsa ideia que está tudo bem. Mas se eu perguntar aqui para o ouvinte, por que a gente não pode usar o celular quando está trafegando? É fácil. Qualquer ouvinte vai me responder aqui, né, com muita maestria. De que a questão é porque nos tira a atenção. Agora, Salete, vamos fazer uma provocação a você. Isso, adoro. Sobre o uso do celular, claro que você está mandando WhatsApp, você está conversando no celular, isso é evidente. Agora, os motoristas vindo aí, pode ser eu, pode ser você, pode ser o taxista, pode ser o motorista por aplicativo. Geralmente está lá, ele coloca o celular ali no suporte e ele coloca ali no Waze para saber a localização e está dirigindo e olhando no Waze. Dirigindo e olhando no Waze. Isso também é terrível, não é? É terrível. Você sabe que um veículo pequeno, a gente sempre traz aqui algumas situações, né, para mostrar que quando o motorista, ele entra no veículo, ele está entrando em uma caixa. É metálica, motorizada, mas é uma caixa. São mais de 20 pontos cegos. São 22, na verdade. Um carro básico, né. Agora, quando eu coloco ali o celular, ele é mais um ponto cego. Ele deixa de ver um ciclista, deixa de ver um pedestre, alguém que está na frente dele, né. Agora, isso que você está dizendo com relação ao, né, está utilizando ali até como GPS e tal, eu deixo de estar olhando para a frente, estou olhando para o GPS. Em vez de olhar para o retrovisor, estou olhando para o GPS. Em vez de olhar para o painel que me fala como é que são as coisas do veículo, eu estou olhando para o GPS. O ideal, né, Paulo, é que a gente converse com a gente através, justamente, que utiliza o GPS através do áudio. Porque é legal a gente estar conversando com a gente sobre o que está acontecendo aqui agora. Sem o GPS, sem celular, a gente já costuma chegar no destino e não lembrar o que aconteceu no trajeto. Agora, se tem alguma coisa ainda mitigando a tensão ali, isso só estimula. Então, certo, é esse GPS ser utilizado a nosso favor. De que maneira? Coloca ele no áudio e tira dali da frente. E é interessante, né, que quem usa o GPS, para ir naquele mesmo lugar, tem que colocar de novo. Sim. Porque não está assimilando o trajeto, né. Mas sobre regras de trânsito e infrações de trânsito, você passa, você olha para o lado, você vê que tem um celular ali, que a pessoa está olhando o celular. Exato. Provavelmente para saber o destino, enfim. Exato. Isso não é uma infração. É, então. Tem algumas questões aí de resoluções, porque começou falando do fone de ouvido, né. Que o fone de ouvido que não poderia, porque tem o cabinho ali que é fácil a fiscalização ver. Agora, com os fonezinhos também que não tem, né, fonezinho sem fio. E a mesma coisa é a questão mesmo do GPS. Tira a atenção do mesmo jeito, né. Agora, eu não sei se tem alguma coisa específica juridicamente nessas resoluções sobre isso. O que tem é que, assim, se você estiver mexendo, né, com a mão ali no celular, colocando um novo endereço e tal, você está manuseando o equipamento. Mas, de novo, não é pela multa. Porque quando você está olhando para o GPS, né, ou manuseando qualquer coisa ali, mesmo se orientando por ele, o risco que você está correndo é muito grande, né. É muito grande. Isso é muito sério. Eu diria, Paulo, que, assim, hoje em dia, 70, 80% dos acidentes, alguém estava utilizando um aparelho celular. E a questão depois fica se discutindo quem está certo e quem está errado. Bobagem. Porque se o outro erra na sua frente, mas você está dando atenção para essa outra pessoa que você nunca viu antes, se evita o acidente. Tenho certeza que todos os ouvintes aqui que estão conosco já evitaram vários acidentes. Por quê? Porque o outro errou, mas você estava atento. Conseguiu consertar. É, é. Agora, se o outro erra e eu estou mexendo no celular, pode até ser permitido. Não é como eu estou dizendo? Essas resoluções mudam, se alteram. Pode até ser permitido, mas não é, pelo amor de Deus, porque as regras não garantem a segurança. Data você ver aqui que, muitas vezes, você está passando um semáforo verde e está alguém passando ali no vermelho. Ou seja, não adianta você chegar no cruzamento, que é o local de maior risco. A gente sempre traz esses temas aqui, né, Paulo? Não, essa semana. Essa semana, acho que foi sexta-feira, a motorepóter Adelina Fratini fazendo o boletim do trânsito. Ela estava na Ponte Francisco de Lousso, ali na região central, indo para a região central da cidade. Ela estava na calçada, estava com o celular ali, mostrando o vídeo para nós aqui. O rapaz, motociclista, ele sai da via, ele sobe a calçada, ele passa ao lado dela e de outro casal. Ele quase atropela três pessoas que estavam na calçada. Na calçada. E aí ele passa no sinal vermelho e vai embora. Então, e aí quando a gente pergunta, pode usar o celular? Pode fazer o quê? Não pode fazer essas coisas. E não tem fiscalização para tudo isso. Não tem. E aí, se a gente ficar explicando quem está certo e quem está errado, a questão é que quando nós estamos ali, naquela posição frágil, né, porque nós estamos ali junto da pista, quando estamos numa calçada, num trânsito de via expressa, né? Eu tenho que estar atento também a esse motociclista hoje em dia, até ciclista, né? Hoje tem a bicicleta elétrica, que eles também ficam sem saber onde que eu posso circular, onde que eu não posso. Muitas vezes ele sobe na calçada. E aí, a gente que está ali caminhando também vai ser surpreendido. Enquanto a nossa vida está em velocidade, ou estou mesmo que parado como pedestre, mas tem velocidade junto a mim, o que há de mais importante justamente é essa pessoa que eu nunca vi antes. Porque ela não pode errar e eu ficar refém do erro de terceiros. É muito sério isso, né? Não, é muito sério. E você falou uma coisa que é o básico, né? Todos nós que somos habilitados, e até quem não é habilitado, você até disse, ah, qualquer criança sabe, sabemos as regras do trânsito, o que pode, o que não pode. Você falou, ah, eu preciso frear, como é que você disse? No cruzamento? Não, no radar, quer dizer, o freio, eu sei que tem um radar ali na frente. É a mesma coisa com relação ao álcool. Exato. Eu saio, sei que eu não posso beber, é muito claro, se beber não dirija, não é isso? Muito claro. E aí, quando você sai, você bebe, você fica tentando ver com os amigos, você vai ter algum blitz em algum lugar para você escapar da blitz. Olha, amigo, se for para dirigir desse jeito, né? É isso que a gente está dizendo aqui, né? Qual que é a relação de valor que você dá para a própria vida, né? E depois a gente vai se autuar do reclamo de multa, reclama da blitz, né? E vai até quem recorrer. A mim não tem sentido essas coisas. Também acho que não tem sentido. Também acho, né? Eu estou completamente contra isso também. Agora, Sarete, o que é preocupante, nós estamos acompanhando aqui, principalmente na nossa região, região metropolitana, é o aumento de acidentes nas principais rodovias aqui, hein? Não é. A gente tem visto aqui, motocicleta batendo no caminhão parado. A gente vê motorista de caminhão passando, entalando no viaduto ali, né? Em frente ao shopping CN. Então, são coisas que, assim, eu, para mim, quando você me pergunta como é que você está vendo tudo isso, eu estou vendo um acréscimo. Porque eu acho que as pessoas estão mais desconectadas do aqui e agora, quando estão com a vida e a risco. E é interessante isso, né? Porque depois que passou, levou um susto, ou mesmo que seja uma pequena curiosidade, agora eu não faço mais isso. Então, aprender com o próprio erro, ouvinte, não é um bom negócio. Porque muitas vezes você pode não ter a oportunidade de passar por isso estando bem. Então, é muito sábio da sua parte aprender com o erro do outro. E o que não falta, somente aqui em Sorocaba e na região, são exemplos, né? Essas coisas que vêm acontecendo cada vez em maior número, né? Então, é muito sábio da sua parte aprender com o erro do outro, que infelizmente temos muitos exemplos. Agora, Solete, nós estamos no Maio Amarelo, que representa a segurança no trânsito, em termos nacionais. Você acha que as campanhas com relação à segurança do trânsito, as campanhas educativas no Brasil, elas de fato funcionam ou elas precisam mudar? O Código de Trânsito, ele veio em 96, promulgado em 97, né? Veio promulgado em 98. E ele veio com essa questão de fazer campanhas, né? Inclusive, em setembro, na Semana Nacional do Trânsito. E é uma coisa muito pontual, né? Muito pontual, muito interessante. Esse mês, realmente, a gente está sendo muitas empresas solicitando nosso trabalho e tal. Mas é uma coisa muito pontual. E esse código, que é considerado um dos melhores do mundo, segundo vários especialistas, né? Faltam algumas coisas a serem implantadas. E uma delas é a educação de trânsito nas escolas. Como português, matemática, geografia. Isso sim. Fazer parte da grade curricular. Já está lá. É só implementar. A impressão que eu tenho é que, às vezes, assim, as pessoas que estão envolvidas, os gestores aí de trânsito, não têm ideia de como fazer isso. Ao meu ver, não é tão complicado assim. Está mais útil com a internet. Mas são coisas simples, porque a criança, como passageiro, como pedestre, depois, quando começa a usar a própria bicicleta, que era brinquedo, e hoje é um transporte para muitos, né? Enfim, a criança, ela também morre empinando um pipa, uma brincadeira como essa, e mata quando usa serol. E a gente, parece que a gente está num campo minado, Paulo, sem saber que é um campo minado. Só descobre depois que já aconteceu. A vida está ficando muito, sabe, muito, está sendo muito vulnerável, assim, está muito exposto, sem valorizar que isso acontece. E aí, depois que aconteceu, agora eu não faço mais isso. É o que a gente está dizendo. Talvez a gente não tenha oportunidade, né? Então, as campanhas ajudam muito. Esse mês a gente está fazendo muita coisa aí, porque a sociedade meio que paga para olhar para isso, né? Mas é como aqui no Jornal da Band. A gente vem falando há sete anos sobre isso. Eu sinto, assim, muito honrada com esse espaço do Jornal da Band, para a gente ir dando um toquezinho aqui para o ouvinte, outro toquezinho ali. E o retorno que a gente vem disso é muito legal, né? A gente escuta, eu vou nas empresas aqui da região, e as pessoas vêm, me procuram, eu escuto você, é aquele dia que você falou tal coisa, isso marcou para mim. Eu acho que é isso que tem que fazer, essa frequência, né? Vai mentalizando. Vai, porque aí você vai formando um outro olhar. Agora, quer fazer uma vez no ano, duas vezes no ano, daqui a pouco pega o WhatsApp, sai andando, esqueceu o que aprendeu aqui, né? Isso aí, olha, 6 horas e 46 minutos. Quero agradecer hoje, ao vivo, aqui em nosso estúdio, a presença da Salete Silva Romero, nossa colunista semanal, Jornal da Band, há sete anos falando sobre segurança do trânsito, aqui no Jornal da Band. Salete, obrigado, viu? Paulo, eu que agradeço, mais uma vez agradeço, por estarmos tanto tempo, né? Como a gente está dizendo, falando sobre um tema que faz parte do dia a dia, do ouvinte, do nosso dia a dia. Muito obrigada, viu, Paulo? Obrigada a todos aqui da equipe, aqui do Jornal da Band. Um prazer sempre, uma grande honra, contribuir aqui com todos os ouvintes. Um abraço e segurança pela vida. E aqui do Jornal da Band. E agora, vamos lá, vamos lá.